Então eu tô aqui ó Gente, vai ficar incrível, olha isso É muito satisfatório fazer Gente, tá muito difícil de acordar o Rian Ele tem um sonho muito pesado Eu tô chamando, chamando e ele só se revira pela cama Eu vou tentar de novo Irmão! Irmão! E aí galera, hoje eu estou aqui plena Começando mais um vídeo Deixa eu explicar pra vocês o que tá rolando Eu tô aqui pensando em trollar o meu irmão Porque ontem a gente foi em uma festa E ele jogou muita bola Mas ele jogou tanta bola Que ele foi dormir reclamando Que o pé dele tava doendo Ou seja, até agora ele tá dormindo E o que eu vou fazer? Eu vou trollar ele igualzinho A Mames me trollou Só que eu vou falar que algum bicho Picou o pé dele Vocês já vão entender o que vai acontecer Mas não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo Explode o dedo no like Deixar muito like Se inscreva aqui no canal É só arrastar a tela pra cima Que vai ter um botãozinho escrito inscrever-se Você clica nele e ativa o sininho de notificação Me segue também nas minhas redes sociais Como está aparecendo bem aqui na tela E agora, bora pro vídeo Pessoal, eu vou usar a mesma massinha Que a Mames usou pra me trollar Que é pra fazer maquiagem artística e tals E lembrando Se vocês aí, depois que assistiram o vídeo Tavam achando que eu tenho sono pesado É porque vocês ainda não viram o meu irmão Juro Pra acordar ele Tem que tirar ele da cama Então agora, bora lá fazer essa trollagem Gente, pode até ver A filha minha tem semana de prova Aí ele estuda todo dia um pouquinho A filha minha filha O moleque dele Ele pode sair do quarto Então agora, vamos alantar aqui a obra de arte Pessoal, agora eu vou começar com o canal A filha minha filha A filha minha filha minha filha Eu tô com muito medo de ele se mexer o ar Já tô felizendo de uma caixinha Eu tô felizendo de uma caixinha Ele ainda tá dormindo Tá tudo sem A gente ficou mais ansiosa, quando eu fiz a tolagem no rango eu fiquei muito ansiosa, mas o Rian, eu tô muito ansiosa porque o Rian, gente, é mais real do que nunca, o Rian é muito apavorado com as coisas que acontecem. Gente, e é muito ruim, eu tô muito desesperado, tipo, como o pé dele tava doendo, ficava jogando futebol, a gente pode falar, mãe, que alguma bactéria que deu, porque ele tava jogando descalço, ele vai ficar muito nervoso, gente. Aguardem a tolagem, vai ser a melhor. Pessoal, eu tô dando uns retotes aqui, mas tá tudo bem perfeito, bem realista, e eu já tô muito ansiosa pra ver o resultado. Agora eu vou pegar a água e vou modelar com a mão, pra depois fazer os furos, pessoal. Olha como tá perfeito. Pessoal, eu já passei a água, ficou bem lisinho, e juro, eu fiquei com muito medo, porque na hora que eu tava colocando água no pé dele, ele se mexeu, porque a água é gelada, né, gente? Aí deu umas mexidas assim, e eu achei que ele ia acordar, mas ele ainda tá dormindo. Então agora eu peguei o palitinho aqui, ó, e vamos começar a fazer os furinhos. E aí Gente, isso aqui é muito legal Dá boa satisfação Ficar fazendo esses purinhos Pessoal, olha aqui de pertinho Eu dei um errinho aqui Eu tava fazendo E ele se mexeu, olha o que aconteceu, gente Mas eu até achei que ficou mais legal ainda Então eu tô aqui, ó Gente, vai ficar incrível, olha isso Terminando É muito satisfatório fazer É muito bom Olha, mãe Parece que tá furando de verdade, né? Olha isso Parece que o pé dele tá com furo É muito bom fazer isso Pessoal, o pé do maninho tá pronto E olha como ficou perfeito Gente, se um já dá uma agonia Imagina duas Uma no pé E quando a Lohan for acordar o Rian Uma no rosto É o Lohan Isso mesmo, gente Eu vou pedir pra mim Vamos colocar aqui em mim Pra quando eu acordar ele Eu vou falar que eu tô com a mesma bactéria que ele Ele vai ficar muito nervoso E muito assustado Então agora Partiu que a mamis vai fazer em mim Pessoal, eu tô falando meio estranho Porque eu coloquei aqui na bochecha E olha isso Que top Eu já esperei secar, né, mamis? Tá muito realista E agora Já tá dando um toque assim Olha de lado, gente Parece que tem um caroço aí, né? É verdade E agora eu vou passar uma base Pra ficar bem mais realista Eu vou usar essa aqui Um pincelzinho aqui, ó Bem pequenininho Só pra dar o toque Pessoal, eu disfarcei as bordas com a base E agora a mamis vai fazer os furinhos E eu já volto com vocês Quando a minha bactéria estiver pronta Pessoal, eu já terminei aqui a minha bochecha E olha isso Agora eu combino Eu tô doendo Gente, sempre que ele dorme Ele fica com o olho meio reviradinho assim Aí dá pra ver o branquinho do olho E agora eu vou começar essa traumagem Que eu tô muito ansiosa Olha o pé, gente Pessoal, eu vou acordar o Rian agora E a mama está aqui pra me ajudar Gente, eu tô muito ansiosa Vamos ali, vamos ver Olha, olha, olha Vamos acordar em 3, 2, 1 e... Rian, Rian, irmão Rian Olha o seu pé, Rian É sério, olha o seu pé, irmão Irmão Olha o pé, por favor Olha o que aconteceu no meu rosto, irmão Rian, olha o que aconteceu no meu rosto, Rian A gente pegou a bactéria da bola, irmão Gente, tá muito difícil de acordar o Rian Ele tem um sono muito pesado Eu tô chamando, chamando Ele só se revira pela cama Eu vou tentar de novo Irmão Irmão É a bactéria da bola Olha o seu pé Olha o seu pé O que é isso? Rian, olha o meu rosto, irmão Olha isso daqui Meu Deus, Lohane É a bactéria da bola Lembra a bola que você tava brincando e chutou na minha cara? Não bota a mão, Rian Não bota a mão, Rian Olha o meu rosto, irmão Meu Deus Tá doendo, Rian, tá doendo Meu Deus, irmão O que é isso, irmão? Não pode colocar a mão, senão vai infeccionar Mãe, eu tô com muito medo, mãe Essa bactéria da bola Meu Deus, que bactéria da bola é essa Mãe, olha o meu rosto, mãe Rian, olha isso Olha o seu pé, Rian Será que seu pé vai cair? Mãe, olha o pé do meu irmão, mãe A gente tem que ir no médico Rian, o que é que houve com o seu pé? Não coça, irmão Não coça, vai infeccionar, Rian Não coça Não coça, Rian Meu Deus, Rian O que é que tá acontecendo? Será que seu pé tá caindo? Não, Rian, não Não O que é isso? É a bactéria da bola, Rian Troslei 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 O Rian foi troslado Troslei Irmão, mas peraí Tava coçando mesmo? Tava E tava doendo? Não Não tava doendo? Não Tá vendo, mãe, o que o subconsciente faz? Olha isso, gente Ele ficou muito nervoso Irmão, eu ainda te amo, tá? Dá um beijinho na irmã Então vamos pedir pro pessoal deixar muito like no vídeo? Aham Pessoal faz o quê? Explode no like, gente Dá muito, muito, muito like Comenta aí embaixo Quem da família Oliveira deve ser trollado agora? Qual o próximo membro Que tem que receber uma trollada épica Né, irmão? Até o próximo vídeo e Beijos!